A paz do Senhor, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu tenho uma pequena palavra pro teu coração, porque eu sei que tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa, escuta, eu tava aqui, eu falei, Deus o que é que eu vou pregar, porque porém eu vou fazer a live daqui a pouco, às 5 horas da tarde, e aí Deus ministrava no meu coração, acerca de algo, acerca de algo, e aí eu falava com Deus, é isso mesmo? Não é isso mesmo? E ele respondia pra mim, sim, essa é a palavra que eu quero que você prenda, escuta, quando eu falo que tem endereço certo, é porque tem endereço certo, escuta, Deus vai reverter o quadro da situação, isso mesmo que você tá ouvindo, Deus vai reverter o quadro da situação, e Deus me trouxe aqui pra dizer, do jeito que tá, não vai ficar, Deus tá dizendo, vou eu reverter o que eu tenho que reverter, igreja tem situação na nossa vida, que a gente acha que não tem saída, que não tem solução, a gente acha que no momento de guerra, no momento de luta, no momento de provação, a gente acha que a gente acha que a gente acha que não vai obter ajuda de Deus, é aí que você se surpreende, é aí que você se engana, quando você pensa que tudo tá acabado, que já é o fim de todas as coisas, Deus, Deus ele chega, chegando, pra saquear, pra bombardear, o inferno, porque quando Deus ele quer fazer algo na minha, na tua história, ele não precisa de opinião de homem, ele não precisa de aval de homem, ele não precisa de conselho de homem, entendeu? quando ele quer fazer algo na minha, na tua vida, ele simplesmente faz e pronto e acabou, e ninguém vai dar palpite, a forma, a maneira, que Deus tá trabalhando, e aí tem que osar, entrar na frente de Deus e dizer, ó, tem que ser assim, 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 aí Deus vai lá e fala, não, é do meu jeito, é do meu jeito, quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda em você, em todas as coisas, sou eu, sou eu que faço aquilo que me apraz, eu faço aquilo que me agrada, não pra agradar o homem, sabe o que é que Deus tá falando? mano, que tem coisa na nossa vida, que a gente muitas vezes, devido a situação que a gente tá passando, a gente muitas vezes, se mantém, pra agradar o homem, entendeu? aí, às vezes, você tá vendo que o negócio não tá certo, que o negócio tá errado, tá errado, tá errado, não tá certo o que você tá fazendo, não é certo a sua atitude, não é certo o modo de você proceder, não é certo o modo de você agir, mas tem pessoas que se mantém, então, é, o que é que Deus tá falando aqui, que, às vezes, a gente tenta, até mesmo, se manter, pra agradar o homem, pra agradar o homem, porque o homem acha que tem que ser do jeito dele, da vontade dele, aí, aí foi aonde Deus me trouxe essa palavra, que eu vou reverter o quadro, quando o homem diz que não tem mais jeito, quando o homem diz que não tem saída, quando o homem diz que não tem solução, quando o homem diz que não tem resposta, quando o homem diz que não pode fazer nada, quando o homem diz que não vai se meter em nada, que não quer saber de nada, que é problema meu, que é problema seu, aí Deus, ah, é problema meu, é problema seu, não é problema seu, não é, não, peraí, ainda, não é problema seu? Aí, Deus fala assim, ah, já que você disse que não é problema seu, então é problema meu, né? Então, eu vou agir, eu vou estreitar a terra, entendeu? Eu vou ter que apertar quem eu tenho que apertar, eu vou ter que estreitar quem eu tenho que estreitar, eu vou fazer reboliço, aonde eu tenho que fazer reboliço, eu vou soprar o vento, aonde tem que soprar, eu vou tirar do caminho, eu vou arrancar do caminho, eu vou jogar por terra os planos, eu vou jogar os planos arquitetados, projetados contra a vida dos meus filhos aqui na terra, então, já que o problema não é seu, então eu vou colocar a mão na causa, e aí, quando eu coloco a mão na causa, ninguém impede de eu trabalhar, ninguém impede de eu executar, ninguém impede de eu agir, ninguém impede de eu operar, ninguém impede, Rabassu, de eu fazer aquilo que eu quero que o homem faça, e o homem não quer fazer. Aí, Deus está dizendo, vou eu reverter o quadro. Não fique pensando que as suas orações estão sendo em vão, não, porque Deus tem ouvido as suas orações, as suas petições, entendeu? Os teus propósitos, entendeu? As suas renúncias, os teus consertos, entendeu? Deus sabe quanto preço que você está pagando. É preço de choro, é preço de dor, entendeu? É preço de dor, de dor, sabe o que é dor? Dor, porque só quem sabe é quem está sentindo. Só quem sabe é quem está sentindo a dor que você está sentindo. Então, tem pessoas que dizem, não, eu não quero saber de nada, eu estou fora, não quero me envolver com esse povo, não. Eu não quero me envolver com esse povo, entendeu? Eu não quero conversa afiada com esse povo, entendeu? Pessoas que não querem se envolver na sua situação, entendeu? Pessoas que não querem se envolver na sua situação. Pessoas que não querem pegar o seu problema para resolver. Aí Deus procura quem resolve. Mas como, pastora Rosa, que Deus vai procurar quem resolve? Porque se ninguém quer resolver o problema, ninguém quer resolver a questão, como é que Deus vai resolver essa questão? Esqueceu que Deus é especialista nisso? Esqueceu que Deus é o dono do céu, o dono da terra e tudo que há nela? Esqueceu que em sete dias Deus fez tudo isso? Esqueceu que o Deus que eu e você serve tem o poder de abater o homem, tem o poder de levantar o homem? E esqueceu que Deus tem o poder de colocar o homem no leito e manifestar o poder dele para que esse homem ou para que essa mulher venha amolecer o coração? E renunciar as prática do pecado? O eu sou e o eu posso e o eu faço? Você esqueceu disso? Quantas pessoas aí têm perdido casa, têm perdido o carro por conta de mal-fé, por conta de estratégia, por conta de querer tirar proveito, por conta de querer prejudicar as pessoas? E aí você vai em busca de alguém que possa resolver a questão e a pessoa pega e sobressaia. Não, não vou resolver não, não quero nem saber. Aí quando você corre atrás, quando você corre atrás de alguém, quando você corre atrás de alguém aqui, atrás de alguém ali, para poder te dar a mão, para poder te ajudar, para você sobressair dessa luta, desse problema, dessa prova, entendeu? Parece que as portas estão todas fechadas. Aí eu vim aqui para te dizer, Deus está dizendo, Arabaçu, vou eu reverter o quadro da situação. Vou eu colocar coisa no lugar que está fora do lugar. Vou eu tirar pessoas do lugar, entendeu? Pessoas que torciam até mesmo para você sair do lugar onde você está. Pessoas que torciam para você sair dessa igreja, pessoas que torciam para você sair dessa empresa, desse trabalho, pessoas que torciam para você sair desse bairro, dessa rua, entendeu? Pessoas que torciam para você abandonar o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro, entendeu? Pessoas que torciam para abandonar o seu filho, deixar seu filho de mão, entendeu? Como dissessem, não vale a pena você lutar pelo seu filho, não vale a pena você lutar pelo seu marido. Aí Deus está dizendo, vou eu reverter o quadro, entendeu? Se tiver de eu libertar, eu vou libertar o teu filho. Se tiver de libertar o teu marido, eu vou libertar. Se tiver de restituir teu casamento, eu vou restituir. Deus está dizendo, vou eu reverter o quadro. Aquilo que você perdeu, eu vou trazer de volta. Aquilo que é teu, papai, manda a tua mão. Deus está dizendo, vou eu reverter. Arabaçu, tacarabaço. Igreja é forte, estou sentindo a presença de Deus aqui. É forte, igreja. Deus está dizendo, vou eu reverter o quadro. Arabaçu, porque eu sou, eu posso. E operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Porque operando Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus pode todas as coisas, igreja. Eu estava sentada ali, Deus falava comigo, estava ali na brívia para ver onde é que eu ia pregar. Qual o versículo que eu ia pregar? E Deus me deu uma palavra para me pregar. Estava até estudando. O senhor falou assim comigo, assim, está preparada? Está preparada? Para dar o culto de ação de graça? Eu falei assim, o senhor está falando comigo? Aí o senhor se calou. Se for para mim, eu estou preparada. Eu estou pronta para dar o culto de ação de graça. Se for para mim, se for para mim, do jeito que Deus falou. Porque eu vi a voz de Deus aqui, ó, como trombeta suave. Filha, está preparada para dar o culto de ação de graça? Eu falei, senhor, para quem é? Se for para mim, eu estou preparada para dar o culto de ação de graça. Igreja, quando Deus tem uma promessa na vida do homem, não adianta. Ninguém pode frustrar. Ninguém pode frustrar o que Deus tem na nossa vida. Pode até pelejar. Pode fazer o que for. Não tem vitória. Não tem êxito. Igreja, tem muitas pessoas que estão aí frustradas. E frustrada. Na face da terra. Entendeu? Por conta de atravessar o nosso caminho. Por conta de querer, até mesmo, tirar você do caminho. Tirar eu, você, da direção, da porta, do foco, da bença. Entendeu? Então, é aí que nós temos que buscar mais ainda. Entendeu, igreja? Porque a gente sabemos, igreja, que o mundo já é um alegro. A gente sabemos que o inimigo, ele é sujo e sagaz. Ele vai lutar com todas as suas forças, com todos os seus méritos, com toda a sua estratégia, com toda a sua influência, para poder acabar comigo e com você. Ele vai fazer de tudo, igreja. Ele vai fazer de tudo. Vão fazer reuniões. Entendeu? Para poder ver de que forma vai agir. De que forma vai executar. De que forma vai fazer para derrubar. Só que existe um Deus que contempla os maus. Só que existe um Deus que contempla os corações e os pensamentos. As pessoas acham, igreja, que Deus é menino. As pessoas acham que Deus dorme. As pessoas acham que Deus torqueja. Eu durmo. Você dorme. Mas o nosso Deus não dorme. Escuta. Às vezes as pessoas pensam que Deus não está vendo o que está sendo feito contra mim e contra a tua vida. Não adianta. Pode fazer o que quiser contra mim e contra você. Porque quando Deus tem para entregar algo na minha e na tua mão, já está decretado. Já está determinado. Deus não revoga. Deus não volta atrás. Se lembra de Daniel? É a campanha que eu me encontro. De 21 dias. Daniel estava na cova dos leões. Só que os leões teve que jejuar. O leão teve que jejuar. Engraçado que quando Daniel foi, quando Daniel foi para a cova do leão, no pensamento de Daniel, no pensamento de Daniel, ele iria morrer ali. Ele não ia sobressair daquela situação. Só que havia o Todo-Poderoso lá dentro da cova do leão. Havia o grande, o eu sou, o eu posso, o eu faço. Estava lá dentro da cova do leão. E ele não deixou a terra amanaço. O leão devorar Daniel. Porque eu creio que no corpo de Daniel havia, havia um cheiro sobrenatural. Havia algo sobrenatural. Porque quando o leão começou a rearrungir um dente, o senhor fez com que o leão dormisse. E o leão dormiu até que Deus tirou o sono, tirou o sono do rei Dário. Tirou o sono do rei. Tirou o sono do rei para que o rei se eu não me engano é o rei Dário, né? Se eu não me engano é o rei Dário, né? Eu creio que é o rei Dário. É o rei Dário. Eu creio que é o rei Dário. Né? Se não for, né? Mas eu creio que foi o rei Dário, né? Que Deus não tirou o sono dele. Entendeu? Até que ele até que ele fosse até a cova do leão. Entendeu? E ele se sentia incomodado. Ele se sentia incomodado. Porque dentro do coração, dentro da mente dele, entendeu? Ele não se descansava por conta de Daniel. Porque ele achou que fizeram uma injustiça com Daniel. Que armaram para Daniel. Que fizeram planilha, estratégia para Daniel. E Abriu vai dizer o quê? Que ali o rei foi até lá à cova do leão. Daniel! 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 E imediatamente o rei mandou que tirasse né? Que abrisse a porta. E quando o rei abriu a porta, o rei se deparou com Daniel vivo. Sem nenhuma marca. E o rei descobriu que foi uma conspiração. O rei descobriu que foi uma conspiração. que conspiraram contra Daniel. Para Daniel não tomar posse da vitória. Para Daniel não tomar posse da bença. E aí os tal que queria tomar posse da bença foi devorado. O rei mandou que colocasse lá dentro. Quem armou e toda sua casa foi devorado pelo leão. E Abriu vai dizer que os que foram devorados não chegou nem chegar até o final. Foi logo entrando e foi logo sendo devorado. Por isso que eu digo quando a pessoa arquiteta, arma, alguma coisa para alguém é claro que Deus destrói. Deus destrói, Deus permite ocasião contra eles. porque esse arma ocasião contra a gente é claro que Deus vai permitir que aconteça o pior com eles. E Daniel ali saiu ileso das covas dos leões. Entendeu? Então Deus falava acerca disso comigo. Entendeu? Deus falava acerca disso comigo dizendo que vai reverter o quadro. Vai reverter a situação. então aguarde e espere Deus reverter o quadro. Porque quando Deus fala Ele cumpre com a sua palavra. Porque Ele não volta atrás. O homem volta atrás, mas Deus não volta atrás. E na hora certa você vai obter vitória. Na hora certa Deus vai manifestar o poder dEle. Vai mostrar que Ele é Deus sobre a tua história. Deus vai reverter o quadro. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa manter a sua fé em Deus. Fico com essa palavra. Deus abençoe. E vamos que vamos para mais vídeo. E as cinco estamos aí de live com a palavra poderosa a qual Deus me deu. tchau.